Agora, falando sério, Gordon, esses 15 anos foram incríveis, cara. Obrigado, Oscar. Sabe, você sempre cuidou da oficina como se fosse sua e de cada cliente como se fosse da sua família. Trate os clientes como se fossem da família. Aqui. Você merece. Mande lembranças pra sua família, tá bem? Bem, parece que eu vou ter que promover um de vocês dois agora, hein? Olha, antes de continuar, senhor, eu preciso dizer, adorei o seu terno. Ele é maneiraço, chefe. Obrigado, Leroy. Mas não será assim. O novo gerente terá que merecer. Vou promover a pessoa que fizer mais dinheiro na oficina até o final do dia. Boa sorte. Virar gerente da oficina. Dá pra imaginar. É como um sonho pra mim. Desculpa atrapalhar o seu sonho, mas a posição de gerente é minha. Logo, logo eu vou ser o seu chefe. Vai se acostumando a receber ordens minhas. Quer saber? Começa jogando isso fora. Cá. Ei. Vem cá. Olha. Tá vendo ali, ó? Esse é o tipo de cliente que eu odeio. São pobres e nunca gastam com nada. A gente sabe só de olhar eles. Ei. O que aconteceu, hein, José? Na verdade, o meu nome é Sam. A luz dos pneus acendeu. Um de vocês pode olhar? Ah, sim. Sem problemas. Com prazer. Pode ir na frente aqui. Ah, eu sinto muito, mas no. Não calibramos pneus aqui, Paco. Vai no posto de gasolina, cara. Eu tô com medo de não conseguir chegar ao posto. Vocês, por favor, podem olhar? Não. A resposta ainda é não. Claro. Eu olho pro senhor. Você pode estacionar aqui. Muito obrigado. Ei. Tá vendo só? É por essas coisas que você nunca vai ser o gerente. Vai na minha, meu irmão. Esses pobres não vão te ajudar em nada, cara. Para de perder tempo com isso. Olha, eu sempre acreditei que se deve ajudar as pessoas. Tá bom? E além disso, não se deve julgar pelas aparências. Ah. Uh. Olha aquilo ali. Uma mulher que não sabe nada sobre carros. Isso é mais fácil que roubar doce de um bebê. Olha e vê se aprende. Oi, olá. Seja bem-vindo à nossa oficina. Eu posso te ajudar, minha querida? Oi. A luz do meu motor acendeu. Eu acho que precisa trocar as velas. Bom, eu sei que como você é mulher, você não sabe muito sobre carros. Mas vai por mim. Isso pode ser muito sério, tá legal? Ah, na verdade eu entendo de carros. Olha, se eu conseguir as velas, eu mesma posso trocar. Olha, olha. Só porque você viu umas fotos no celular, não quer dizer que você entende de carros. Confie num expert, minha queridinha. Estacione aqui e eu vou dar uma olhada. Tudo bem. É Cristina o meu nome. O meu marido não gosta quando outros homens me chamam de querida. Hum, sei. Ei. É garantido que eu vou conseguir uns cinco mil ou até mesmo dez. Hum, olha ele aí. E você tem o cara que não vai gastar dinheiro nenhum. Vamos ver. Hum, você é minha. Obrigado mesmo. Esse carro aqui nem é meu. É da minha filha. Eu tenho uma loja bem ali. Ah, é claro que tem, Hector. E eu sou o CEO da Tesla. É, vamos dar uma olhada. É a calibragem que tá baixa, mas se eu encher vai resolver. É isso aí. Pronto. Muito obrigado. Quanto eu te devo? Ah, não. Não se preocupa com isso. Aqui na oficina Chris, nós sempre tratamos os clientes como se fossem família. E eu não vou te cobrar por causa de um pouco de ar. Irmão, Deus te abençoe. Eu não vou me esquecer disso. E acredite, com certeza eu volto. Obrigado. Olha aqui na oficina, nós tratamos os clientes como... Olha, cara, você tá brincando. Não viu o tanto de dinheiro que ele tinha? Eu ficaria com tudo. Bom, mas você viu que ele disse que voltaria. Ah, cara, é o que sempre dizem, mas nunca voltam. Vai por mim. Pega essa grana enquanto pode. Agora olha e vê se aprende. Você voltou. Seja muito bem-vinda. Escuta, eu consigo resolver sozinha. Se você me der as velas... Olha, olha, eu não quero que você se machuque, tá? Além do mais, esse é um trabalho sério e requer a pessoa certa pra isso. E pra sua sorte, eu estou aqui. Agora me dá as chaves que faça uma vistoria completa. Olha, isso não é necessário. Confie no profissional. Tá bom, minha queridinha? Cristina. Tá certo. Agora vai e se sente na recepção que eu já falo com você. Uma vistoria completa. E isso é mesmo necessário? Opa, é claro que é necessário. Olha só. A vistoria completa custa 250 dólares. E isso é só o começo. Espero até eu contar que tem um vazamento, cara. Olha, como você sabe que ela não vai desconfiar? Ela é mulher, meu compadre. Pelo amor de Deus. Ela confunde freio e acelerador. Vai por mim, cara. Eu não sei. Eu não julgaria pela aparência tão rápido assim. Ah, eu vou aceitar conselhos de você. O cara que distribui Ari ganhou zero dólares hoje? Conta outra, cara. Além do mais, com o meu charme, ela vai me agradecer por eu não ter cobrado mais, né? Ah, minha nossa. Que bom que você trouxe o carro aqui. O motor precisa ser trocado. O quê? Isso é loucura. Tava funcionando muito bem. Olha, eu sei que você é mulher e talvez não entenda disso, sabe? Mas eu tô te fazendo um favorzão. Vai por mim, vai. Cinco mil? E ainda me cobrou duzentos e cinquenta de taxa de vistoria quando eu disse que não era necessário. É sim. Mas o carro precisa de um motor novo. Devia agradecer a mim. Tinha que ter visto quando eu abriu o motor. Vazava óleo pra todo lado. Eu não acredito nisso. Ei, onde é que você pensa que você vai, hein? Olha aí. O tanto de óleo que tá vazando. Se importa de me dar velas novas? Ah, é, claro. Eu sei que por eu ser mulher, você acha que eu não entendo de carros. Mas eu entendo sim. Obrigada. Sabia que quando as velas do carro não estão boas, isso pode causar uma falha no motor? O que faz a luz do motor acender? Alicate de ponta fina, por favor. Agora, a chave catraca. Tá vendo o acúmulo de óleo e sujeira? Isso significa que tá na hora de trocar. Por que você não faz uma coisa útil e me traz um calibrador de folga? Perfeito. Agora que as velas foram trocadas, olhem. Viu? A luz apagou. Isso foi incrível. Mas eu não tô entendendo. Como é que você sabe tanto sobre carros? Vamos dizer que o meu pai é o dono daqui. Eu cresci trabalhando com carros. Seu pai? Cristina! E aí, o que faz aqui? Eu só vim trocar as velas do carro, pai. Oh, espera. Ela é sua filha? É, é. Ela trabalhava aqui quando o Oscar começou. Mas acho que vocês não se conhecem, né? E a minha garotinha. A oficina tem o nome dela. Espera aí. Então é a oficina da Chris? Ah, é. Eu chamo ela de Chris. Nossa, mas que legal. Eu fico muito feliz de ter consertado o carro pra você, Cristina. Não se preocupe em pagar. É por conta da casa. Afinal de contas, sempre tratamos os clientes como família. Ah, pode parar. O seu funcionário Leroy tentou me cobrar 5 mil dólares pra trocar todo o meu motor. Quando eu só precisava trocar as velas. Você o quê? É que, senhor, eu posso explicar, sabe? Eu tava tentando... Uau, que Porsche lindo! Juan, mas o que você tá fazendo aqui? Oi, Sam. Não falei que voltaria, só que dessa vez eu trouxe o meu carro. Eu tô pensando em pintar ele de vermelho, colocar uns aros. Talvez até trocar o som dele. Quanto acha que ficaria tudo? Ah, eu não sei. Assim de cabeça, talvez uns 10 mil. Pra mim tá perfeito. Vamos fazer. Tá bom. Que ótimo. Espera por mim na recepção que eu tô indo, tá bom? Ótimo. Obrigado. Bem, Devon. Parece que você ganhou a competição. Parabéns. Você é o novo gerente. Espera, é sério? Não, isso é sério. Eu não vou trabalhar pra ele, não. Se eu não for o gerente, eu vou me demitir. Oh, obrigado. Mas isso não será necessário porque... Está demitido. Sabe, nessa oficina gostamos de tratar as pessoas como família e não tirar vantagem delas. Isso não é possível. Esse dia podia ficar pior, hein? Aí. Posso eu te dar um conselho? Nunca julgue as pessoas pelas aparências e talvez assim... Você vai longe. Vai por mim. É tudo culpa sua. Muito obrigado, queridinha. Chamou ela de quê? Queridinha. Por quê? Quem é você? O marido dela. Então, aqui só tem os velhotes ricos. É, todos são idosos e têm muita grana. Maluco, né? Eles têm tanto dinheiro e não podem fazer nada. Que desperdício. Eles podiam dar tudo pra mim. Aí eu conseguiria aquele Porsche. Seria bem legal. Ah, vai cuidar da senhora Hoover. Ela é idosa e não consegue falar. Mas não se engane. Ela é muito sagaz. Uma velha muda não pode ser tão esperta. Opa, olá, Dorothy. Eu sou o Chad. E eu vou cuidar de você. Eu trouxe algumas coisas. Tá bom, eu vou colocar as coisas na geladeira, tá? Tá? Tá tudo certo, senhora Hoover. Eu posso ajudá-la com mais alguma coisa? Tá bom, eu vou deixar a senhora descansar. Tenha um bom dia, tá? É você, cara. Poxa, você me assustou. Como foi com a senhora Hoover? Bom, não conta pra ninguém. Mas ela é a minha preferida até agora. Olha só quanta grana eu peguei dela. Chad, isso é roubo. E se ela descobrir? Ela não vai descobrir nada, não. Ela é tão velha que provavelmente vai esquecer do dinheiro. E mesmo que ela soubesse, ela não pode contar pra ninguém. E isso é perfeito, irmão. Eu não sei não, Chad. A minha avó sempre diz que o que acontece no escuro sempre encontra a luz. Você deveria devolver isso agora. Olha, sem ofensa, irmão. Mas a tua vovó disse, é? Qual é, irmão? De qualquer jeito. É como você disse. Eles têm um monte de grana e não fazem nada com ela. Pelo menos eu vou poder usar, né? Chad! Oi, Dorothy. Eu espero que esteja bem. Isso aqui chegou pra você. Onde quer que eu coloque? Quer saber? Eu vou deixar lá no seu quarto. O que tinha na caixa era um ursinho, então eu coloquei na sua cama. Eu posso ajudá-la com mais alguma coisa, senhora? Tá bom, então eu tô indo, hein? Sabe, Dorothy? Alguma coisa me diz que você e eu vamos ter um ótimo relacionamento juntos, sabe? Tenha um dia fantástico, tá? Eu achei que era o chefe. Aí. Se liga só nessa corrente de ouro que eu peguei de cortesia da senhora Hoover. O quê? Chad! Eu não acredito que roubou o dela de novo. Você precisa devolver isso agora. Não, não. Agora isso é meu. Aí. E se liga aqui no Porsche novo, irmão. Eu andei pensando. Se a gente trabalhar juntos, nós poderíamos ter carros como esse até o verão. Você ficou maluco? É claro que não. Já é muito ruim você estar roubando da senhora Hoover. eu não acredito que você quer roubar mais gente. Se eu quero... Eu já roubei. E olha só o que eu consegui só nos dois últimos dias. O quê? Chad! Eu já falei que o que acontece no escuro sempre acaba encontrando... Para! Para com esse sermão, cara. Você tá parecendo um disco riscado. Não precisa. E o que tem na caixa, hein? Outro ursinho. E aí? Já sabem da noite de filmes que vai acontecer daqui a pouco? Ah, olha... Não. Como vai ser? Eu não sei. É coisa da senhora Hoover. Todos os moradores vão assistir. Um de vocês pode ficar? Espera. Todos vão estar lá? Então ninguém vai ficar em casa? É... Eu acho que não. Por quê? Olha, o Dennis pode ficar hoje. Eu... Eu adoraria, mas eu vou estar ocupado hoje à noite. Ah... É... Claro. Obrigado, Dennis. Ah... Alguém encomendou um desses para cada morador. Se importa de entregar para todo mundo? Eu... Eu posso entregar, sim. Já que eu não vou poder ficar hoje, é o mínimo que eu posso fazer, né? Obrigado. Isso é perfeito. Eu vou usar esses ursos idiotas como desculpa para checar o apartamento de todo mundo. Aí eu vou saber onde eles guardam as coisas de valor, cara. Não, Chad, isso não é certo. Para de ser assim, tão medroso, cara. É só manter todo mundo ocupado durante o filme e deixa que eu roubo esses velhotes e morro. Não, nada disso. De jeito nenhum. Pode esquecer. Eu não vou me envolver. Bom, você não tem escolha. Porque se me pegarem, eu vou mentir e dizer que você está comigo nisso. Então vamos a caça ao tesouro. Eu não sei, cara. Que negócio esquisito. É muito bonito. Eu venho aqui ver. Oi, olá, senhora Hoover. Pronto, todo mundo chegou. O filme que a senhora Hoover trouxe já vai começar. Por favor, podem sentar. Eu descobri onde todo mundo deixa a grana e as joias. Se certifica que todo mundo vai ficar assistindo o filme enquanto eu vou lá. Não, 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 Chad, por favor. Não vale a pena. Olha, podemos conseguir os nossos carros de um jeito honesto. É só a gente trabalhar duro e um dia nós viramos gerentes também. Daí a gente pode ter o carro. Para quê? Olha só, para ficar catando lixo do chão. Está aqui. Ah, tá. Me dá um tempo, cara. Eu prefiro as coisas do meu jeito. Chad, espera! Olá, senhor. Os ursos já estão nas residências e esse veio a mais. Eu adoraria ficar, mas... Mas a minha avó está doente e eu cuido dela depois do trabalho. Nossa! Muito legal da sua parte, Chad. Você é um rapaz muito bom. O que eu posso te dizer? e eu acho que cuidar deles está no meu sangue. Bom, eu te vejo amanhã. Olá, boa noite. Nós vamos iniciar o filme cortesia da senhora Hoover. Alô! Aumenta o volume. Eu não consigo escutar. Ah, me desculpa. Parece que não está ligando. O que está havendo? Ah, as pilhas devem estar fracas. Ah, me desculpem. Eu vou achar outras. Eu já volto. Me desculpem. Me desculpa, chefe. O que aconteceu? Todo mundo já perdeu a paciência. Eu sei, me desculpe. Vamos lá. Eu não estou entendendo. Esse é o apartamento da Dorothy? O que é isso? Dorothy? É isso mesmo que eu estou pensando? O Chad roubou a sua corrente de ouro? Como conseguiu esse vídeo? Os olhos. O que tem os olhos? Tem câmeras nos olhos do urso? Ei, é o meu apartamento. E o meu relógio. Está ao vivo? Eu não acredito nisso. Eu achei que tinha que cuidar da sua avó. Sim, chefe. Eu tenho. É que eu tinha que fazer. Olha, é que... Fica quieto. Eu já sei que tem roubado. Temos tudo gravado. Eu vou chamar a polícia. Não, não, não. Por favor. Por favor. Para, para. Ok, não foi ideia minha, tá? Foi ideia do Dennis. O quê? Foi ele que me obrigou a fazer isso. Vem comigo. Ladrão, você roubou a gente. Devolva. Eu vi você roubar o relógio. Eu sinto muito por isso, pessoal. Vocês vão ter as suas coisas de volta. Isso. E qualquer coisa que tenha sido roubada. Eu prometo. Eu vou me certificar. E eu vou me certificar de dar queixa do Chad. E do Dennis. O quê? Por tudo que eles fizeram. O quê? Eu? Mas eu não fiz nada. Para de mentir, cara. Foi tudo ideia sua. Se você não quisesse aquela droga de Porsche, não estaria envolvido aqui nessa loucura. O quê? Não, tudo isso aconteceu porque é você que queria. É tudo culpa dele. Não. Não, não foi assim que aconteceu. Você sabe. Eles estão aqui. Eles são os ladrões. Nós temos tudo gravado. Por favor, prendam eles. Senhor, tenho o direito de permanecer em silêncio. E qualquer coisa... Foi ele que me obrigou. Escutem, eu sou inocente. Eu não tive nada a ver com isso. Você me obrigou, seu mentiroso. Ele é aquele que me colocou naquela coisa. Senhor, por favor, se afaste. Esse homem é um criminoso. Dorothy, o Dennis também ajudou a roubar as suas coisas. O Chad me disse que tudo foi ideia dele. Para de ser assim tão medroso, cara. É só manter todo mundo ocupado durante o filme que eu roubo esses velhotes. Não, de jeito nenhum. Eu não vou me envolver nisso. Você não tem escolha. Porque se me pegarem, eu vou mentir e dizer que você estava comigo nisso. Viu? Eu não tive nada a ver com isso. Eu até tentei impedir ele. Nossa. Não consigo acreditar no que eu estou vendo. Eu não acredito que você tentou culpar o Dennis. Você deveria saber que tudo o que acontece no escuro um dia encontra a luz. Podem levá-lo. Vamos. Por favor, tire as algemas dele. Certo. Não, não, por favor. Não, não, não pode fazer isso comigo. Por favor, eu disse que eu devolvo tudo. Me desculpe por duvidar de você. E obrigado por nos ajudar a pegar o verdadeiro culpado. Sem problema, mas eu não fiz nada disso. Foi tudo a senhora Hoover. Ela é a verdadeira heroína. Sabe, eu poderia mesmo usar um cara como você na gerência. O que me diz? O quê? É sério? Ah, meu Deus. Muito obrigado. Não faz ideia do que significa pra mim. Não. Agradeça a sua honestidade. Três meses depois. Que nojo. Jed? Dennis? Oh, meu Deus. Esse é seu carro novo? É. Depois que demitiram você, eu fui pra gerência. Eu acabei de comprar. Semana passada. Deveria ter sido eu. Se a senhora Hoover não descobrisse, né? Eu tentei te avisar. Os idosos são mais espertos do que parecem. É. Você tem razão. Bom, de qualquer maneira, cara, você merece. Parabéns. Ei, escuta. Eu sei como você queria o carro. Tá afim de entrar e dar um passeio? Serião? Partiu, então. Olha, eu tenho que terminar de recolher esse lixo aí, mas eles nunca vão descobrir, não. Na verdade, se eu aprendi alguma coisa, é que tudo o que é feito no escuro um dia encontra a luz. Então eu acho melhor eu ficar e terminar o meu turno. Parece ser um bom conselho. Fiquei orgulhoso, cara. Valeu. Eu acho que eu aprendi mesmo a lição. A gente se vê num outro dia. O Ezra tá na primeira página de novo. Tá, tudo bem. Você tá trabalhando naquela história nova? Eu tava. Até minha chefe lê. Ela odiou. Eu preciso escrever outra história ou... Vou ser demitido. Nossa. Uma pena, você... Oh, caramba. Olha aquela senhora. Ela mal consegue ficar em pé. É, eu já vi ela algumas vezes. E sempre ajudo ela. Parece que as outras pessoas também. É uma pena. Vamos ajudar ela. Aqui. Espero que ajude. Nem imagino o quanto deve ser difícil pra você. Desculpa, eu tô sem dinheiro. Ah, será que você não tem nenhuma moeda perdida aí no fundo da bolsa? Ah, não, eu não tenho. Aliás, parece que o copo dela já tá cheio. Você me fez passar a maior vergonha. Ah, desculpa. É que eu fiquei com pena. Olha, outra pessoa deu dinheiro pra ela. Quanto dinheiro ela faz em uma hora? Acho que muito mais do que eu faço. Quer saber? Eu tenho 20. Vai lá, dá pra ela. Já é demais. Você já tinha dado os 10. Você não disse que ia ser demitido? É melhor você começar a economizar. É. Mas tenho certeza que a situação dela é muito pior. Vou tentar trocar o dinheiro. Ah, com licença. Olá. É, você troca uma de 20? Ah, pra ajudar aquela senhora. É isso? É. Por quê? Essa senhora consegue dinheiro rápido e fácil desde que veio pra essas bandas. Eu acho que ela não precisa de mais ajuda. Eu concordo. Bem, uma boa ação é sempre válida. E eu sempre achei que o bem que fazíamos volta pra gente. Então, eu vou ajudar. Tá bom. Obrigado. Eu acho que tem algo estranho nisso. Não preciso ajudar ela. Eu sei. Mas eu quero. Tá bom? Acho que ela veio por aqui. Você viu aquilo? Sim. Eu sabia que tinha algo estranho. Ela pode não ser tão doente, mas... Tem que usar as muletas pra não dar... Deixa de ser inocente. Ela tá enganando as pessoas. Mas quem faria isso? Uma pessoa muito ruim. Vamos ver pra onde ela foi. Ela tá ali. Ah, não me diz que esse é o porte dela. É melhor você filmar. Pra quê? Parece que você acabou de encontrar a sua nova história. Você é genial. Essa mulher tava pedindo dinheiro pra todo mundo e fingindo ser doente. Mas claramente... Ela consegue andar muito bem sem muleta. E parece também que ela tem um Porsche. Isso aí é inacreditável. E o quê? Olha o tipo de roupa que ela tava usando embaixo daqueles panos. Eu nunca vi nada parecido com isso antes. Olha quanto dinheiro. E deve ter juntado isso só nessas últimas horas. E ela tem uma bolsa Louis Vuitton também. Isso só fica melhor e melhor. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Mas tudo bem. Eu vou seguir ela e desmascarar tudo isso. Aqui é o Gary Sanders. Repórter do Old York Times. Eu não acredito nisso. Essa história vai ser incrível. Olá pessoal, eu sou o Gary Sanders e eu tô aqui no West Center Plaza pra mostrar o desfixo daquela história. Aqui. Como podem ver, aquela moça acabou de doar dinheiro pra aquela senhora doente. Vem. Com licença, eu posso perguntar por que você doou dinheiro pra essa senhora? Ah, eu fiquei com pena. Parecia que ela precisa de ajuda. Você é muito gentil. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que ela não fala. Oh, entendo. E se eu disser que essa moça, na verdade, não está doente? Você tá ofendendo ela. Claro que tá. Olha como ela precisa da muleta. Ótima pergunta. Vamos perguntar pra ela. Desculpa, por que você precisa de muletas? Ah, é. Desculpa. Ela não fala, né? Rose McDowen. Sabe o nome dela? É, na verdade, isso é bastante sobre ela. Incluindo o fato de que ela pode andar. Senão, como ela entraria no... Porsche dela? Espera. É ela. É, e aposto que tirando todo esse pano, a gente vai ver que, na verdade, ela é um... Ei, 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 volta aqui, volta aqui. Ah. Bem, parece que ela fugiu e... Me solta. Eu acho que não. Eu não fiz nada de errado. Ah, é. Explica pro juiz. É isso, gente. Justiça feita. Eu sou o Gary Sanders e até logo. E corta. Foi demais. Parabéns pela história incrível. Obrigado. Minha chefe curtiu tanto a reportagem que... Me deu um aumento. Que bom. E eu agradeço a você. Não é verdade. Se você desistisse de dar a grana, você não ia ter conseguido a história. Agora tá bem claro que as boas ações sempre voltam pra você. É pura verdade. Mãe, não se preocupe. Eu pego o remédio. Não é um problema. Eu... Eu passo depois do jantar. Vem, amor. Tá bem. Pegou tudo? É, peguei. Desculpa. Eu te ligo mais tarde. Tchau. Vem. Com licença. Olá. Eu sou a Leslie. Ah. Me desculpa. É muita caixa pra descer. Oh. E quem é essa princesinha? Com licença. Pra dentro. Mas eu ia... Não. Eu ia... Ela me lembra da minha... Os proprietários já chegaram ou eles vêm mais tarde? Ahm... É. A dona tá aqui. Bom. Você pode ir lá e avisar que a vizinha dela tá aqui pra conhecer ela? Claro. Oi! Eu sou a proprietária. Como é? A culpa é minha. Eu devia ter sido mais clara. Eu sou a Leslie. Sou a nova vizinha. Eu... Eu tenho que ir. Ah... Tá. Foi bom conhecer vocês. Vem. Eu acho. Vamos entrar. Mãe! Rápido! Mas... Mas eu queria conhecer a moça legal. Me escuta bem. Fica longe dela. Ela não é uma moça legal. Ela pode até ser perigosa. Entendeu? Mas a gente nem a conhece. E nem vamos conhecer. Agora pra dentro. Mas eu... Agora! Esse remédio vai deixar a vovó melhor? Tomara, mas... A vovó tá bem doente. Mas vai ajudar com a dor. Mas... Por que ela não vai ver um médico? Ela vê. Mas as visitas ficou mais caras... Quando... Você tá doente igual a vovó. Mas... Ela vai ficar bem, né? Olha, meu amor. Tudo isso é... Muito complicado. Mas... A gente tem que torcer pelo melhor. Ah, tá. Tá? Quer pegar um lanchinho enquanto eu fico na fila? Quero! Então tá. Pode ir. Pois não? Oi! Você... Me vê um xarope, por favor. E... Alguma coisa pra dor. Oi, meu bem. Oi, mãe. Vim buscar o seu remédio. E aí? Bem, eu só queria ver se... Desculpe. Eu só queria ver o que você e Emily vão fazer amanhã. Vai ter um culto especial na igreja. E eu queria saber se vocês duas vão querer ir comigo. Ah! Ah, eu vou pensar. Mãe, você sabe como eu sou com a igreja. Por favor. Seria meu presente de aniversário adiantado. Tá bom. Eu acho. Tá bom, querida. A gente se fala mais tarde. Te amo. Tchau. Douritos! Beleza! Deixa que eu te ajudo. Prontinho. Valeu. Espera um pouco. Você... Não é a princesinha que mora do meu lado? É um prazer. Eu sou a Leslie. E não sei o seu nome. Eu sou... Emily. Princesa Emily. É um nome legal. Ah! O que é isso? Oh! Isso é uma tatuagem. É tipo arte, só que no meu corpo. Parece o meu livro de colorir. Eu adorei. Bem, obrigada. Você... Você não tá aqui sozinha. Né? Não, a minha mãe também é... Quem deixou você falar com a minha filha? Mas eu só estava tentando... Você viu a gente? Não, eu tô fazendo compras. É bom ficar longe de mim e da minha família. Tá entendendo? Eu não sou burra. O que isso quer dizer? Criminosa. É o que você é. Mãe! O aplicativo de segurança do bairro. Eu recebo os alertas. Uau! Ok. Eu nem sei o que dizer. Fala com a minha filha de novo e eu faço um boletim de ocorrência contra você. Eu sou advogada, sabia? Vamos embora, meu bem. Mas e o lanchinho? Não. Eu lembrei que já tem lá em casa. Eu não mandei você não falar com essa mulher. Mas ela só queria me ajudar a pegar... Vai saber o que ela faria se eu não estivesse aqui. Agora anda. E é melhor eu não falar disso com você de novo. Mas anda! Por quê? E, como sempre, eu os convido a compartilhar os nomes dos que sofrem por doenças, enfermidades e condições médicas imprevistas. Berenice Parque. Edmundo Grace. Eleonor Matthews. Oremos por eles. Amém. Amém. Se alguém estiver interessado em ajudar com o trabalho voluntário, os formulários de inscrição... Só pode ser brincadeira. O que foi, querida? Também temos as aulas das crianças começando. Nada. Eu... Eu vi alguém. Caso queiram saber mais. Parece que qualquer um entra aqui hoje em dia. Ah, sempre foi assim, querida. É uma igreja. Todo mundo é bem-vindo. Vão em paz. Pois nosso encontro acabou. Me dá um minuto. Cuida da Emily. Tá bom. Venho confessar os pecados? Ou roubar da caixinha do altar? Olha, se não tem nada de bom pra dizer, eu prefiro não conversar. Olha, primeiro, você se muda pro meu lado. Depois você me aparece na loja de conveniência. E agora está na minha igreja. Eu não consigo me livrar de você. Acredita. Não é nenhum prazer pra mim também. Leslie. Com licença, com licença, com licença. Ah, eu não acredito. Espera, vocês... Se conhecem? Sim. Como vai a mudança? Ah, foi ótima. Eu tô tão feliz com a minha casa nova. Você podia passar lá qualquer hora. Oh, eu iria adorar. Com licença. Desculpe. Já conheceu minha filha Karen? Oh, que mundo pequeno. Eu não sabia que ela era sua filha. Eu moro do lado dela. Oh, olha só. É o destino. É algo do tipo. Eu adoraria conversar, mas eu tenho um compromisso agora que eu preciso correr. Ah, tá bom. Fique à vontade pra ir lá. Foi tão bom ver você de novo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Emily. Tchau, Leslie. Eu mandei você não falar com ela. Desculpa. Mãe, como é que você conhece ela? Ela tá vindo na igreja há meses e nós viramos amigas. Amigas. Desculpa te avisar, mas a sua amiga é uma criminosa. Criminosa? É? Leslie. Ah, não. Ela é tão boazinha. Não, no dia que ela se mudou eu recebi esse alerta. Alerta de segurança do bairro. Nova moradora tem registro criminal. Quem você acha que é essa pessoa? Não, deve ser algum mal entendido. Provavelmente é outra pessoa. Não, ela é a única pessoa que se mudou, mãe. Ela não. Ela não machuca ninguém. Você já viu as tatuagens no corpo dela? Ela tem um estúdio de tatuagem. Isso não faz dela uma pessoa ruim. Olha, eu venho nessa igreja aqui há anos e se eu aprendi alguma coisa é que não se julga uma pessoa antes de conhecer. Bom, no caso dela, eu acho que ela é a exceção. É, eu tento ver o bom de todo mundo. Mamãe, você tá bem? Você tá bem? Tô. É uma pena que não esteja se sentindo bem. Eu orei pela senhora hoje. Obrigada, pastor. E toda a igreja está correndo atrás de encontrar alguém. Fique firme. Obrigada. Mãe, você tá tomando os remédios que eu comprei? Tô. Eu preciso te levar no médico. Não, não, não. Eu vou... Não, mãe. Isso não parece ser certo. Vem. Vem agora. A gente vai no médico agora. Vem, mãe. Vamos. Vamos. Aqui. Vamos. Como vai a tosse? Melhor. Que bom que o remédio funcionou. Bem, eu tenho... os resultados. E? Não tá muito bom. Eu pensei que ela tinha seis meses, talvez doze. Mas a condição parece ter piorado. Temos que fazer o transplante, mas não achamos um doador. Eu já disse que eu dou o meu rim. Eu não... Eu não aceito não como resposta, mãe. Infelizmente, mesmo que seja compatível, como eu já expliquei, com as suas condições médicas, isso não seria seguro. Eu aceito correr o risco. Não pode. Não. Isso não é tão simples. Mesmo sendo um médico, eu não seria autorizado a fazer essa cirurgia, mesmo que eu quisesse. Precisamos encontrar outro jeito. Eu... Eu preciso... Preciso... Eu faço! Não, amor. Você... É muito jovem. Quero fazer o que puder pra salvar a vovó. Você é muito carinhosa. Mas ela tá certa, você é muito pequena. Olha, com sorte a gente... Pastor... Algumas pessoas na igreja me disseram que você saiu com pressa, então eu vim te ver. Como vai? Já tive dias melhores. Ela não gosta de deixar ninguém preocupado. Mas é pior do que a gente achou. O Dr. Wolsey acabou de contar que a gente não tem mais tempo. Eu sinto muito por ouvir isso. Mas... O nosso bom senhor encontrou alguém. Mesmo? Sério? Sim. Quem? O que tá fazendo aqui? Leslie. Leslie. Eu queria te fazer uma surpresa no seu aniversário. Mas quando o pastor me ligou e disse que você tava no hospital... Eu decidi vir aqui te contar. Deus. Eu vou te doar um dos meus rins. Sério? E você é compatível? Sim. Eu já verifiquei. A Leslie tem planejado isso há algum tempo. Ela me fez prometer que não contaria nada. Eu tô pronta pra começar assim que precisar de mim. Ok? Vamos precisar fazer alguns exames e cuidar de uma papelada o quanto antes, tá? Eu tô sentindo que tudo vai ficar bem. Obrigada. 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 Deus. Obrigada. Por nos mandar. A Leslie. Amém. Amém. Oh, meu Deus. Você me acompanha? Claro. Mãe. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Espera. Eu posso falar com você? Nós estamos sem tempo. Por favor, seja rápida. Tá bom. Eu só queria dizer o quanto eu sou grata pelo que está fazendo por minha mãe. A gente precisa dela por mais tempo. Ela é uma boa pessoa. E você também. Bem, eu vi as suas tatuagens e a notificação no meu celular. Achei que você fosse uma condenada ou sei lá. Eu não devia ter te julgado antes de te conhecer. E me desculpe. Bom, eu sou meu ex-marido. Era policial. Com um terrível vício em bebida. Ele sempre ficava violento comigo. Uma noite, eu decidi me defender. Quando a polícia chegou. Ou os amigos dele. Ninguém ligou pro meu olho roxo. Só se importaram com alguns arranhões que ele tinha no braço. Então, passei um tempo na cadeia e... Ele se livrou. Impune. Impune. Ai, eu sinto muito. Tudo bem. Isso já faz muito tempo e... Me ajudou a sair daquele relacionamento. Então... Eu sou grata por isso. Mas... A pior parte... Tudo bem. Pode falar comigo. Pelo meu registro criminal, eu... Perdi a guarda da minha filha. E... Eu nem consigo me lembrar da última vez que eu vi ela. Por isso... Por isso foi tão bom conversar com a sua filha. Porque... Ela me lembra tanto a minha... A minha princesa. Eu me sinto tão horrível. Eu não fazia ideia. Por que você não recorreu? Qual é? Uma condenada contra o policial. Fora que... Advogados são caros e... Eu não posso pagar. Bom... O bom é... Que sua vizinha... É uma... Advogada. Então, Meretíssimo. Não apenas o ex-marido dela... Era um abusador. Mas ele também... Abusou do poder. Para condenar erroneamente Leslie. Que só usou de autodefesa. Para se proteger. E proteger sua filha. Ela está mentindo. Faz alguma coisa, cara. Você tem que... Como você explica isso? Meretíssimo. Já ouviu bastante. Já ouviu bastante. Foi só uma vez. Não apenas concedo a ela a guarda total da filha... O quê? Você está... Como também vão marcar outro julgamento para discutir a remoção do registro criminal dela. E... Será aberta uma acusação criminal contra o senhor. Policial? Mas o quê? Vamos mantê-lo sob custódia até lá. Não. Não, Meretíssimo. Você não pode fazer isso. Eu sou policial. Vamos ver por mais quanto tempo. Caso encerrado. Isso. Meu bem. O papai te ama, tá bom? Eu vou voltar. Não se preocupe. O papai vai, tá? Parabéns! Senti sua falta, mãe. Também senti, amor. Eu nunca mais quero ficar sem você. Não se preocupa. Você não vai. Eu não conseguiria sem você. Imagina. É o mínimo que eu podia fazer. Você salvou a minha mãe. Oi, linda. Oi. Oi, eu sou a Emily. É um prazer te conhecer. Eu sou a Lia. Princesa Alia. É um nome muito legal. Minha mãe sempre me chama assim. Por que a gente não vai lá pra casa comemorar? Eu cozinho. Tá bom, é. Vai ser ótimo. E eu vou poder ver sua casa, Leslie. Perfeito. Vamos, amor. Vamos lá. Vamos indo. Por aqui, mamãe. Tudo certo? Vamos lá. Você gosta de desenhar? Gosto. Minha mãe sempre me ensinou a desenhar. Que legal. A gente pode desenhar lá em casa. Tá bom. Tchau. Tchau.